Bom dia, bom dia pessoal Tudo bem com vocês? Aqui quem se fala é o Antônio Tá? Vou até me apresentar aqui novamente Beleza, Antônio aqui Hoje esse espintinho aqui faz 23 dias E vamos ver o resultado dele como é que tá Beleza? Vamos junto aqui pessoal Ó 23 dias Tá? Então o espintinho é excelente Estão se desenvolvendo Como vocês podem ver aí Tem uns menores E outros maiores Olha como é que eles estão Tá vendo? Ação à vontade pessoal 23 dias Eu não pesei ainda Porque eu não tenho uma balança pra pesar Mas eu vou adquirir uma balança Essa semana E eu vou pesar Tá certo? Pra saber quantas gramas tem Entendeu? Pra gente ficar ciente Do resultado Que a gente tão fazendo aqui Eu creio pessoal Como vocês podem ver aqui Tem mais fêmea do que macho Aqui tem 50 pessoal 50 unidades 50 picos Hoje faz 23 dias Você espera por 30 dias Ele vai ter bem maior Com certeza A ração aqui é a vontade Água limpa Tá? Inclusive vou fazer isso agora Botar mais ração E trocar as águas dele Faço isso de manhã E a parte da tarde Duas vezes por dia E quando eu venho aqui Eu vejo a água suja Eu trocar as águas também Tem um bebedor automático Pra não faltar água E tem um 3 pequenininho Eu já vou tirar esse pequeno daqui E vou colocar outro bebedor automático aqui Que é aquele que tá ali Tá vendo? Então é isso aí Tá? Vamos que vamos Vamos trabalhar Tem um espinho Pra ver se tá certo E com certeza dá Quero vender esse espinho aqui Pessoal Com 50 dias 51 dias Eu quero tirar esse espinho daqui Beleza? Olha aí E vamos que vamos Então é isso aí pessoal Tchau tchau Abraço aí Vamos mostrar aqui Os espinhos aqui Estão desenvolvendo Estão bonitos É isso que a gente gosta de ver 23 dias faz hoje Olha aí Eu boto até aqui no papel Tá vendo? Olha aí 23 dias Isso aí Vamos que vamos pessoal O espaço aqui Não tá Grande demais pra ele não O espaço aqui tá excelente Tá? Porque eles vão crescer E vai ficar bem mais confortável aqui Melhor adianta botar num espaço pequeno Pra ficar muito ruim Deixa o espaço assim logo razoável Tá? E fica bem melhor Correto? Então é isso aí pessoal Tchau tchau Um abraço Boa quarta-feira pra todos E vamos que vamos Tchau 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 Tchau